Fala, turma! Boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bora bater um papo aqui nessa segunda-feira. Seja bem-vindo você que está no YouTube. Seja bem-vindo você também que está no Instagram. Estamos simultâneo aqui. Estamos com a turma aqui no YouTube. Estamos com a turma também no Instagram. Não tem desculpa, né? Você que está no Instagram pode ficar aí, fica à vontade. Caso você queira vir para o YouTube, pode vir. Mas se quiser ficar aí no Instagram, pode ficar tranquilo. Escreve aqui no chat, tanto você no Instagram, tanto você no YouTube, de onde você está vendo essa live, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado. É uma hora bacana aí, já acabou a lida, né? Já acabou a lida, agora está aí na pegada aí. Coloca aí de onde você... Pessoal aí do Paraná, Gilberto da Silva, de Garapaba, São Paulo. Rondônia, Minas Gerais. Segipe. Pessoal de Alagoas, sejam todos bem-vindos. Cacoal de Alagoas, Cacoal de Alagoas. Cidade boa. Vai chegando aí, vai bebendo aí um copinho de café aí, ou que seja uma água. Tivemos uma notícia muito boa hoje. Na verdade, não foi somente uma notícia, foi um decreto que o governador de Goiás assinou hoje aqui. O laticínio, se tiver leite, se tiver qualidade e ele buscar leite fora, ele perde todos os incentivos fiscais do estado. Isso vai ser nacional. Então, foi muito bacana hoje esse decreto que o governador assinou, então, muito jóia. Mas não é para isso que a gente está aqui. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre como você identificar, como você descobrir se uma vaca, se ela é realmente boa de leite. Então, hoje a gente vai bater esse papo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui duas situações onde você descobre se essa vaca realmente é boa de leite. Mas eu queria pedir você, antes de eu pedir isso aqui, eu queria que você escrevesse aqui no YouTube, aqui embaixo, se você é novo por aqui ou se você já é veterano. Então, você que é novo aqui, você vai escrever novato. E você que já me acompanha há um tempo, escreve veterano, só para a gente ver qual que é esse público, esse público que está aqui. Escreve aí, escreve veterano e escreve novato. A gente está aqui no Instagram com 85 pessoas, mais de 300 pessoas aqui no YouTube. Olha, galera aí, tem veterano, tem novato por aqui. Bacana. Então, você que é veterano, com certeza, olha, pessoal da turma 12, turma 14. Pessoal, então, vamos fazer o seguinte, já que a gente, o pessoal colocou aí a turma, você que é meu aluno, escreve aqui nos comentários de qual turma você é. Você que é meu aluno, você que é meu aluno, da primeira até a décima quarta turma, escreve. Pessoal aí da turma 14, da turma 13, você que é meu aluno, escreve de qual turma você é. Escreve aqui nos comentários, pessoal aí, turma 15, se Deus quiser, o Clóvis, olha aí, que bacana. Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui, senão ele vai atrapalhar a gente. Vamos desconectar aqui. Deu beleza agora, olha só. Pessoal da turma 14, turma 9, turma 13, turma 3, 4 e 14, o Arle Brito de Barretos. Você que precisar aí dos produtos aí, do Clube do Gado, o Arle é nosso distribuidor aí, na cidade de Barretos, São Paulo. Pessoal aí, turma 15 também, Vanderlan, se Deus quiser. Fabiano, turma 7, 11 e 14. Marcos, turma 5, 6 e 14. Olha aí, que bacana, rapaz. A Devanir, turma 13. Ildete, turma 4. Edinaldo, turma 14, turma 12. Valdemar, aluno da turma 14, com muito orgulho. Olha que bacana, rapaz. O Nelson aí, da turma 13, 14. Turma 7, lembra de mim? Silda Moura, é claro que eu lembro. Olha aí, Eduardo, turma 4, rapaz. Olha que bacana, turma 7, turma 11, 14. Turma 9, que legal, rapaz. Turma 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que é isso aqui? Rodrigo Carvalho, olha que bacana, rapaz. Turma 9, turma 14. Muita gente aqui, olha, da turma 14. Turma 3, 6 e 11. Turma 14. Turma 14, turma 13. Olha que legal, rapaz. Muito joia. Já assisti algumas aulas suas, Rildo. Turma 12, turma 10. Turma 12, turma 14. Que legal. Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir meus alunos. Meus alunos já são íntimos, né? A gente já está numa jornada. Alguns começou a jornada há pouco tempo, da turma 14, 13, 12. Alguns aqui lá, da turma... Olha a sua ideia chegando aí também, a turma 7. A sua ideia é a turma 7, mas várias turmas, né? Várias turmas. O que é que eu quero pedir? Eu quero pedir para você. Para você que já é meu aluno. E você também que é novato. Se você puder compartilhar essa live aqui, sabe? Eu queria pedir você. Se eu te ajudei em algum momento da sua vida. Eu queria que você compartilhasse essa live aqui com, no mínimo, 10 pessoas. Então, compartilha, porque eu vou falar de um assunto bem importante aqui hoje. Como você identificar. Oi, Ivanildo, é aluno do 0300. Que bacana. Ivanildo, vai ser aluno agora da turma 15. Pode ter certeza. Isso que você... Esse valor que você pagou no 0300. Você pode chamar a minha equipe, que eles vão... Você, sendo aluno da turma 15, eles vão aproveitar esse crédito que você pagou. E vai gerar isso como desconto para você. Você que é aluno do 0300, você que é aluno dos 5 cursos. Qualquer curso meu, você vai ter esse desconto. Olha só. Muita gente aqui falando que compartilhou. Que compartilhou com várias pessoas. Olha aí. Compartilha. Elane chegando aí. Seja bem-vinda, Elane. Olha aí. Galera está... Olha o pessoal aí da turma 14. O Ângelo Francisco, que é aluno da turma 15. Olha que legal. Pessoal, vamos lá. A gente tem aqui uma turma aqui. A gente está com 560 pessoas aqui. 560 pessoas aqui. E a gente está aqui com 70 pessoas no Instagram. Então, você que está no Instagram, se você quiser pular aqui para o YouTube, seja bem-vindo. Vem aqui para o YouTube. Muita gente da turma 14 aqui. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Compartilha essa live com mais pessoas. Com mais pessoas. Para mais pessoas ter realmente informação em primeira mão. Se você estiver com um caderno aí... Se você estiver com um caderno, se você estiver com uma caneta... Pega um caderno, pega uma caneta. Deixa eu te falar um negócio. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui são pessoas que querem crescer. Pessoas que querem evoluir. Pessoas que querem dar uma vida melhor para a sua família. E como que você muda de nível? Quando você tem informação privilegiada. Quando você fica sabendo das coisas primeiro. Quando você pega o negócio bem quentinho. E é isso. É isso que a gente... Hoje a gente está aqui. Olha só. Rapaz. Olha só. O Raí Henrique está aqui. Pessoal, eu preciso falar agora. O Raí... O Raí foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Lá na turma 1. Meu Deus, Raí. Agora passa um filme aqui na minha cabeça. O Raí é da cidade de Montes, claro. Acho que hoje ele está morando em Uberlândia. O melhor sorvete que existe no Brasil é da loja do Raí. Tem aqui em Goiânia, tem em Uberlândia. Mas o Raí foi o meu primeiro aluno. Primeiro. A primeira pessoa que acreditou em mim quando não tinha nenhum. E hoje a gente está batendo aí 9 mil alunos. Raí, gratidão. Olha aí. Está aí. O Raí já está fazendo um marketing aí. Cara, o Raí, eu tenho uma gratidão eterna por ele. Porque hoje é muito fácil a pessoa falar assim. Eu quero ser aluno da turma 15. Eu quero ser aluno da mentoria Pau na Máquina. Tem quase 9 mil alunos. Tantos testemunhos que a gente tem aí, depoimentos. Mas o Raí foi o primeiro. Então, Raí, gratidão, meu irmão. Eu lembro como se fosse hoje. Você comprou, foi o primeiro e falou assim. Eu já estou estudando. Então, gratidão. Gratidão eterna por você. Você entendeu? Então, assim, é muito bacana isso aí. Mas vamos lá, pessoal. O que acontece? Eu vejo hoje... Hoje tem duas maneiras. Se você quiser pegar um caderno para você anotar. Veja só. Deixa eu falar um negócio aqui. A gente vai ter o nosso evento durante três dias. Que é o protocolo da alta produtividade. Deixa eu só explicar aqui. Você que está no Instagram e você ainda não está dentro de um grupo VIP. Para você gerar ali a sua credencial e você está informado. O que eu falei? Informação privilegiada. Você tem que saber das coisas primeiro. É assim que a gente avança. Então, você que ainda não está dentro de um grupo VIP, você que está no Instagram, é só você escrever protocolo. Você que está no Instagram, você vai escrever protocolo e você vai receber uma mensagem no seu direct. Você, você que está aqui no YouTube, quando terminar, abaixo aqui de mim, desse vídeo, vai ter um link. E aí é só você clicar nesse link e aí você vai fazer o seu cadastro. Mas deixa para o final, vamos prestar atenção aqui. Quem está no Instagram é diferente. Quem está no Instagram já digita lá, é mais fácil. Agora, quem está aqui vai ter um link fixado. Um link fixado, azulzinho, escrito Claudinei Gomes. Aí você vai clicar nesse link e aí você vai se cadastrar para o evento. Mas vamos lá. Existem duas maneiras de você descobrir se uma vaca é boa ou não de leite. Vamos ao seguinte, você tem, de repente você está começando na atividade e aí o que acontece? Você não conhece, você não conhece de genética, você não sabe identificar. Então, primeiro, nesse ponto, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa de buscar alguém, alguém que entenda e alguém de confiança. Claudinei, quem pode ser? Pode ser o seu vizinho, pode ser um parente seu, alguém que entenda, mas alguém que entenda de verdade. Vamos supor, eu quero buscar uma vaca que esteja produzindo uma média de 25 a 30 litros. Então, se essa pessoa que você vai buscar, ela não tem vaca dentro do curral com isso, então ela não entende. Ela não sabe o que é, de fato, uma vaca de alta genética, uma vaca que é boa de leite. Então, você não pode, se você não entende, você não pode ir, de repente, em uma fazenda, em uma propriedade, alguém que vende gado leiteiro, sem alguém que vá amparar você, sem que alguém possa orientar você, como você identificar essas vacas. Então, você precisa de alguém para auxiliar e ajudar você. Mas o segundo ponto, que é o mais importante, isso é o que a gente vê acontecendo todos os dias. Existem produtores de leite que têm vaca no curral, e, às vezes, essas pessoas vêm, de repente, um vídeo, vêm alguém postando as vacas ali com ovo muito bonita, produzindo muito leite, e ele pega e fala assim, eu quero um gado desse jeito. E aí, o que ele faz? Aqui está um dos maiores erros e prejuízos que acontecem dentro da pecuária leiteira. Essa pessoa, às vezes, é motivada por alguém, e a pessoa não está fazendo isso também por mal. Motivada por alguém a comprar um gado que realmente produz leite. Colocar uma vaca boa dentro do curral. Quem aqui não quer ver uma vaca boa? Vamos aqui no chat. Quem aqui quer ver uma vaca jorrando leite dentro do seu curral? Quem aqui quer? Coloca aqui, eu quero. Você entendeu? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas, todas as pessoas que estão aqui quer ver uma vaca ali dentro do seu curral jorrando leite. Uma vaca boa de leite. Uma vaca realmente entregando ali, entregando resultado. Você feliz vendo a quantidade de leite que essa vaca está produzindo. Só que o que acontece? Às vezes, isso que eu estou falando para vocês aqui são experiências que eu já presenciei. Alguns alunos que aconteceu isso também. Que quando eu falo isso dentro da mentoria, eu falo assim, olha, isso aconteceu comigo. O que acontece? A pessoa tem vacas ali, de repente, produzindo ali seus 10, 15 litros de leite. E ele fala assim, olha, eu quero comprar um gado que produza 25, 30. Aí ele vende, ele vende esse gado que ele tem ali dentro da propriedade. E ele vai lá buscar um gado que está produzindo 25, 30. Ele vai lá, ele entra dentro de um curral, ele vê realmente o leite ali, talvez até ele vê, tirando o leite das vacas ali, produzindo isso. E ele leva, ele leva esse gado para a propriedade dele. E aí o que que acontece? Passam os dias, essas vacas produzem menos leite, menos leite que as vacas que ele tinha lá. Quem aqui identifica com isso que eu estou falando? Quem aqui talvez aconteceu com você? Ou você viu acontecer com alguém? Que você vai lá, você olha um gado, você compra um gado, ele está produzindo uma quantidade de leite, que você leva para a sua propriedade, passa alguns dias, essas vacas não produzem esse leite, produz menos do que as vacas que você tinha. Quem identifica com isso? Coloca eu aí, só para ver. Coloca só eu. Você entendeu? O Alisson falou que já... Você entendeu? Então, assim, o que que acontece? Assim, uma chave, às vezes é o seguinte, às vezes as pessoas às vezes as pessoas fazem uma pergunta lá no Instagram, na caixinha, e a gente não tem, a gente não dá tempo, né? Tipo ali, um minuto não tem como você responder esse tipo de coisa. Aí a pessoa fala assim, ah, me dá um conselho para isso. Então, assim, um conselho aqui. Eu vi que tem muitas pessoas novatas aqui, que estão chegando agora. Seja bem-vindo, você que é novo aqui, você que chegou aqui agora, você que está no YouTube, a gente está aqui com praticamente 800 pessoas no YouTube, a gente está com 100 pessoas ali no Instagram. Então, assim, o que que você precisa de entender? Você não pode, de forma alguma, vender nenhuma vaca sua para comprar uma vaca melhor se você não dominar o protocolo da alta produtividade, se você não dominar manejo, se você não dominar balé das vacas, se você não sabe o que é meritocracia, se você não entende de suplementação, se você não entende de dieta. Por quê? Porque você vai estar jogando o seu dinheiro fora. Talvez você tenha uma vaca de alta genética, uma vaca que é boa de leite dentro do seu poal, mas o que acontece? Você não consegue identificar. Claudinei, só de você olhar em uma vaca, você sabe se ela tem genética? Sim. Eu sei que essa vaca tem genética. só que não adianta a vaca ter genética se ela não for, você entendeu? Você não trazer aquilo que ela precisa. Se você não colocar essa vaca no protocolo da alta produtividade, não vai resolver. Se você não usa o sistema de manejo com essa vaca, não vai adiantar, não vai resolver. É a mesma coisa o seguinte. Veja só. Uma pessoa que a gente precisa de admirar demais é a pessoa que trabalha de servente. Pessoa que trabalha de servente. Você acha que é a pessoa que trabalha de servente? Você acha que se ela comer apenas um pão com manteiga na chapa de manhã e ele não almoçar, se ele não tiver um lanche, ele consegue entregar o resultado dele? Sim ou não, pessoal? Ele consegue? Se um servente só come um pão com manteiga cedo, ele não almoça, ele não lancha à tarde, ele consegue entregar o resultado? Ele consegue entregar o resultado? Ele consegue trabalhar o dia todo e entregar o resultado? Ele não consegue. você acha que um jogador de futebol sendo craque, se a gente pegar o Cristiano Ronaldo, se a gente pegar o Neymar, se a gente pegar o Messi, os três jogadores que já foi melhor do mundo, esses três jogadores, e se eles não fizer, sabe, ali, academia, atividade física, se eles não se alimentar da forma que precisam, se eles não treinar, e se eles, em vez de fazer isso aí, se eles pegar e ir para a farra, beber cachaça, não dormir, sabe, a quantidade de horas que tem que dormir, eles vão entregar resultado dentro de campo? Não vai. Não vai. E o que que acontece? Pessoal, a vaca de alta genética é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você olha a vaca, você sabe, você sabe que essa vaca é de alta genética, mas se você não der condição para essa vaca, ela não vai produzir. Então, antes de você escolher uma vaca de alta genética, antes de você escolher uma vaca, ah, essa vaca vai ser boa de leite, você precisa de dominar o protocolo da alta produtividade. Se você fizer isso, certamente você vai ter mais lucro, você vai ter menos mão de obra, você vai trabalhar com a quantidade menor de vacas, você vai produzir mais com menos, e você não vai precisar de ficar nessa rotatividade. Você já viu que tem alguns produtores que ele compra uma vaca, passa poucos dias, ele vende ela, ele compra outra, ele vende, ele fica nesse fluxo e ele nunca chega no objetivo. Ele nunca consegue. Pessoal, deixa eu falar, eu posso pedir um negócio aqui para vocês? Olha só, a gente está mais de 800 pessoas aqui. vamos bater mil pessoas aqui no YouTube? Basta o seguinte, se cada um de vocês aqui, se cada um de vocês aqui compartilhar com cinco pessoas, essa informação que eu estou passando aqui é uma informação muito rica, muito rica essa informação aqui que eu estou passando para vocês, mas é muito rica mesmo, então, talvez, tem gente nesse momento aqui pensando em vender as vacas para comprar umas vacas melhor e ele pode cair, ele pode cair nessa armadilha aqui, então, se você compartilha, você compartilha aqui esse vídeo aqui com essa pessoa e essa pessoa vem aqui e pega essa informação, a gente está livrando essa pessoa de um prejuízo e é isso que a gente precisa fazer, eu gostaria que cada um de vocês aqui compartilhasse com cinco pessoas, vamos bater mil pessoas aqui, você que está no Instagram, dá uma força para a gente aqui, eu sei que tem mais de cem pessoas no Instagram, mas você que tem o YouTube, eu queria que, se tiver como a nossa equipe colocar o link lá para a galera vir aqui para o YouTube, não estou querendo tirar as pessoas de lá, mas vai ficar mais fácil, vai ficar mais fácil para a gente bater essa meta aqui, eu queria muito bater essa meta aqui, não por um número, mas para a gente chegar a gente chegar a mais pessoas, quando a gente estabelece uma meta, a gente fica mais animado a fazer o negócio, então assim, o que você tem que entender? Que você precisa que você precisa não só olhar uma vaca e saber se essa vaca é boa ou não de leis, saber se essa vaca realmente tem genética, a primeira coisa que você precisa fazer é você testar as vacas que você tem dentro do seu coal, porque quando você testar as vacas que tem dentro do seu coal, e aí você vê uma vaca que produz 10 litros de leite, a gente tem centenas de casos assim, alunos que tinha vaca produzindo 10 litros e hoje a mesma vaca produz 25, 30, eu tenho o Abisael lá em Rondônia, não sei se ele está por aqui, mas o Abisael é o seguinte, ele tinha vaca lá de 6 litros, 5 litros, 7 litros, hoje ele tem vaca no curral de 38 litros, então, é isso que a gente precisa de fazer, teste primeiro a sua vaca, descubra primeiro quantas vacas boas de leite você tem dentro do seu curral, e é um negócio que não depende de outras pessoas, não depende do seu vizinho, não depende de alguém aí falar isso para você, você pode testar, e eu vou ensinar isso, eu vou ensinar isso de graça, eu vou ensinar isso de graça no dia 2, 3 e 4 de abril, ah Claudinei, não é de graça, você vai querer vender a mentoria, não amigo, não, ninguém compra, ninguém chega com um revólver na cabeça e fala assim, olha, você tem que comprar a mentoria, é um evento gratuito, a gente já treinou mais de 180 mil pessoas com esse treinamento, e sempre vai ter aquelas pessoas que não vai querer dar um passo a mais, e está tudo bem, isso é normal, você entendeu? Então esse evento ele é gratuito, no dia 2, 3 e 4 de abril, aí, aí no dia 4 de abril, aí eu vou abrir as inscrições, que será a última turma da mentoria Paula Márquina comigo, aquelas pessoas que não conseguiu entrar na turma 14, que não conseguiu entrar na turma 13, as pessoas que, né, está com a gente aí, mas quer continuar, então vai ser a última turma, as pessoas que não, as pessoas que não recebeu, as pessoas que não recebeu ainda um livro meu desse aqui, o que acontece, esse livro aqui, esse livro aqui é um manual, isso aqui é uma transferência, uma transferência de conhecimento durante 30 anos, mais de 30 anos de lida na pecuária leiteira, mais de 50 anos do meu pai, então isso é uma realidade, Ivan Lito falou que já tem o livro, quem aqui, quem aqui tem o livro, quem aqui tem o livro meu, você entendeu, coloca, eu já tenho o livro, e deixa eu falar outro negócio aqui, o que eu vou fazer, ó, você que está no YouTube, você que está no YouTube, também você que está no Instagram, quero honrar também as pessoas que estão no Instagram, quem, quem estiver no YouTube, quem estiver no Instagram, quem estiver no YouTube, quem estiver no Instagram, é que a gente vai fazer, a gente vai fazer um sorteio, é duas coisas, o que você vai fazer, eu quero pedir minha equipe agora, quero pedir minha equipe que está aqui para fazer agora, fazer uma arte, e postar lá no Instagram, quando a gente terminar aqui, né, você vai, a gente vai colocar, coloca, coloca a arte do livro, Rafa, não sei se o Rafa está aí, quem está aí, coloca a arte do livro, e você vai, você vai escrever protocolo, você vai escrever protocolo lá, e o que acontece, a gente vai fazer um sorteio, e quem está aqui, quem está no YouTube, você vai, você vai tirar, você vai fazer um print, você vai fazer um print, mostrando que você, eu sei que tem gente que está na, tem gente que está na televisão, tem gente que está no celular, tem gente que está no computador, você vai, você vai tirar, você vai tirar uma foto aqui, um print aqui, um print, e você vai me marcar lá no Instagram, quem está no YouTube, o Instagram meu é Claudinei Gomes Gado Leiteiro, você vai, você vai, é, tirar uma foto aqui, um print, e você vai, lá no Instagram, a gente vai surchear, a gente vai surchear um livro, entendeu, a gente vai surchear um livro, o que acontece, ah Claudinei, eu não, eu não sei, é, eu não sei, é, marcar lá no Instagram, o que você vai fazer, você vai tirar a foto aqui, mostrando que você, estava aqui na live, a hora que terminar aqui, vai ter, vai ter o, o link aqui, para você se cadastrar, e aí você vai mandar lá, no grupo do WhatsApp, você vai ver quem é os, quem é lá, os administradores, e aí você vai mandar, vai ser, vai ser forte, vai ser bem, se eu quero, aqui o Instagram, está aqui, está vendo embaixo aqui, Instagram, Claudinei Gomes, Gado Leiteiro, muita gente aí, falando que tem o livro, então pessoal, o que que acontece, o que que vocês precisam de entender, por muito tempo, isso acontece, isso acontece hoje, isso está acontecendo, né, todo o tempo, hoje, está acontecendo isso, amanhã vai acontecer, daqui um mês vai acontecer, daqui um ano vai acontecer, daqui dez anos vai acontecer, a única vilã que existe, é a vaca, o produtor fala assim, o meu gado é fraco, a minhas vaca é ruim de leite, por isso eu não ganho dinheiro, e o que que acontece, 90%, 90% não é a vaca, 90% é que o produtor de leite, não dá condição, para a vaca produzir, você pode pegar uma vaca, eu já vendi vaca de 67 litros de leite, lá na propriedade, e algumas, o que acontece, ela não manteve o leite, por quê? Porque a pessoa não deu condição, e eu já vendi vaca de 40, e ela chegou na propriedade, e a pessoa trata tão bem, faz o manejo tão bem, que a vaca, ela não produziu 40, ela passou a produzir 50, então, entenda uma coisa, não adianta, o jogador de futebol ser um craque, e se ele não tiver condição de jogar, não adianta um pedreiro, um servente, ser bom de serviço, se você não dá condição, não adianta uma vaca, ser boa de leite, não adianta uma vaca, ter alta genética, se você não der condição, Claudinei, o que que é dar condição, para uma vaca? é usar o protocolo, da alta produtividade, completo, você usar o sistema, de manejo, BSE, você usar a balé das vacas, você usar a meritocracia, você usar, o intervalo certinho, de ordem, você fazer, a sua própria ração ali, você usar, uma suplementação, correta, você fazer, desenvolver, uma dieta, especial, para aquela vaca, tem gente que fala assim, o que que é, o que que é melhor, o que que é melhor de leite, é holandesa, ou é o girolando, ou é o gércio, ou é o giro leiteiro, meu amigo, deixa eu te falar um negócio para você, não existe isso, a melhor, é aquela, que você dá condição, se tem genética, holandesa vai dar muito leite, se tem genética, e tem manejo, o girolando, vai dar muito leite, a gércio, vai dar muito leite, a gércio-alanda, vai dar muito leite, o giro leiteiro, vai dar muito leite, mas você precisa, de dar condição, então, identificar, se uma vaca, é boa, ou não, de leite, não é somente, olhar, ah, olha só, olha o cruzamento, dessa vaca, olha a veia da barriga, dessa vaca, como que ela é diferente, isso é importante, sim, mas, nada disso, nada disso, vai, ser determinante, se você não usar, o protocolo, com ela, se você não, der condições, para essa vaca, entregar, o nível, você entendeu, o nível, de potência, que ela tem, é isso, que a gente está fazendo, Claudinei, eu, 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 Paulo, sou hora de resenha, de filho, já estou aqui, com você, bacana, você entendeu, então, o que que você precisa, você não pode, gente, anota isso aí, anota isso, você que está com papel, e uma caneta, anota, você não pode, de forma alguma, ter uma vaca, que tem potencial, para produzir, 30 litros de leite, e essa vaca, não, estiver produzindo, os 30 litros de leite, você, você precisa de levar, a sua vaca, no potencial máximo, tem que levar ela, no limite máximo, aí você vai descobrir, é boa, ou não, de leite, mas por quê, porque você, deu condição, você deu condição, é, para a sua vaca, pessoal, olha só, vamos bater, está faltando pouquinha coisa, para bater, mil pessoas, aqui no, no YouTube, vamos fazer uma forcinha, vamos, quem está no Instagram, se vier todo mundo para cá, mas deixa eles lá, fica aí no Instagram, todo mundo está vendo, está ouvindo, do mesmo jeito aqui, né, mas o que que acontece, você, não tem como, não tem como, você ver o limite, você ver, o potencial máximo, de uma vaca, que está dentro do seu curral, sem você usar, o protocolo, da alta produtividade, completa, não adianta, quando eu mostrei, isso aqui para vocês, é porque aqui, é um manual, esse livro é um manual, tudo que você precisa, de aplicar, dentro do seu curral, então, para com esse negócio, de, querer vender o seu gado, para comprar um gado, melhor de leite, isso só vai levar você, para trás, talvez, todo o gado, seu, não vai multiplicar, não vai triplicar, o leite, mas, aquelas que tem potencial, isso vai acontecer, e se você tem, dez vacas, e sete, você levou ela, no limite máximo, ela enquadra, naquele gado, naquela média, que você quer ter, dentro do seu curral, você só precisa, de trocar três, você não precisa, de trocar dez, você não precisa, de vender dez, é onde as pessoas, estão, ando, sabe por quê? Porque as pessoas, querem ouvir, somente aquilo, que ela quer, e as pessoas hoje, tem uma deficiência, de falar a verdade, Claudinei, todo mundo gosta de você? É claro que não, eu não estou aqui, para falar, o que as pessoas, querem ouvir, eu estou aqui, para transformar, todo o conhecimento, que eu e meu pai, a gente teve, nessa jornada, e tem até hoje, cada dia, é aprendendo, é transferir, esse conhecimento, para que pequenos, e médios, produtores de leite, realmente, mude, a situação, é isso, eu tenho, um propósito, eu tenho, uma missão, eu não falo, que as pessoas, querem ouvir, quem é aluno meu, quem é aluno meu, sabe disso, eu bato pesado, dentro da mentoria, falar, amigo, se você, se você, se você, se você, não for, mudar, você está, jogando o seu dinheiro fora, se você, não fizer o que tem, que ser feito, você está, jogando o seu dinheiro fora, e você, não vai ter resultado, você tem que fazer, porque, para você ver, se a sua vaca, realmente, ela é boa de leite, se ela tem genética, só depende, de você, não depende, de mais ninguém, você, não depende, de sistema, você, não depende, do seu vizinho, você, não depende, do seu funcionário, você, depende de você, é você, chegar no seu corral, e falar, aqui tem dona, aqui é uma empresa, e eu vou descobrir, o potencial, de cada vaca, vocês, vocês acham que, vocês acham que, é, isso, é, tem sentido, vocês acham que isso tem sentido, coloca para mim aqui, tem sentido, isso que eu estou falando, para vocês, desde um pedreiro, que come ali, só um pão na chapa, um jogador de futebol, e a vaca, vocês acham que tem sentido, tem sentido ou não, sim ou não, pessoal, fala, fala comigo aí, de repente eu estou, estou aqui mostrando isso para vocês, e vocês acham que não, é assim, é assim que a gente vai, é assim que a gente vai ser diferente, na pecuária leiteira, é tanta gente, é tanta gente desistindo, desistindo da atividade, sem saber o que é manejo, sem saber o que é protocolo da alta produtividade, que vai mudar a realidade da pessoa, muita gente tem joias dentro do curral, deixa eu falar um negócio para você, a sua vaca é a mina de ouro que você tem, a sua vaca é a mina de ouro, é o que muda, é o que muda o seu jogo, é a vaca que vai entregar resultado, é a vaca que vai mudar o seu jogo, mas para isso você precisa de dar condição, você já viu falar um negócio que o povo fala assim, não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada, mal arrumada, a vaca é a mesma coisa, a gente tem experiência, aqui não é só de vaca que eu compro, é vaca dos alunos, tipo, como que uma pessoa, a pessoa está produzindo 300 litros de leite, ele usa o protocolo completo da alta produtividade, e de 350 o cara vai para 700, 750, 800, uma pessoa está produzindo 400 litros, vai para 900, deixa eu falar um negócio para você, quando a pessoa está de fora, ele fala, cara, isso é mentira, isso é impossível, por quê? Porque ele não conhece, e talvez, se eu e você estivesse no lugar dele, a gente ia falar a mesma coisa, a gente ia falar que isso não existe, que isso é mentira, você entendeu? Mas por quê? Porque você não conhece, não tem como você falar de uma cidade, você falar de um estádio, você falar de algo, sendo que você nunca foi lá, e é isso que a gente tenta mostrar, então a gente tem experiência com quem está ali com 100 vacas no curral, e a gente tem experiência com quem tem duas, três, e as pessoas têm um aumento, sabe, um aumento gigante, mas por quê? Porque as pessoas saem de um ambiente, de um ambiente que as pessoas só culpam a vaca, só culpam o governo, só culpam o presidente, só culpam o sistema, só culpam a atividade, ele sai desse ciclo, ele entra, ele entra num ciclo, ele entra em um ecossistema de pessoas, que só pensa positivo, de pessoas que só falam, olha, minha vaca comentou o leite hoje, minha vaca comentou o leite, eu fazia um queijo com 10 litros de leite, hoje eu estou fazendo um queijo com 5 litros e meio, aí o cara fala, para aí, esse polvo aqui é diferente, e aí ele para de gastar a energia dele, ele para de gastar a energia dele com pessoas negativas, e aí o negócio começa numa vibe totalmente, totalmente diferente, e é por isso que alguns ganham muito dinheiro, é por isso que alguns estão no vermelho, é por isso que alguns compram terra, compram mais vaca, e é por isso que alguns vêm de terra, vêm de vaca, e saem da atividade, a gente nunca vai conseguir mudar todo mundo, isso nem Cristo conseguiu, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar naquelas pessoas que querem mudança, a gente precisa de focar naquelas pessoas que colocam em prática, a gente precisa de focar naquelas pessoas que têm um sonho, a gente precisa de focar naquelas pessoas que têm um objetivo, e aí sim essas pessoas descobrem que existe uma nova pecuária leiteira, que existe tecnologia, que existe inovação, que existe tecnologia de ponta, e aí essas pessoas aplicam, e aí as pessoas descobrem que a tecnologia não significa gastar, mas a tecnologia está dentro de nós, é nós que precisamos colocar a mão na massa, é nós que temos que ter gestão, é nós que temos que aplicar novas estratégias, e aí o resultado vem, e outras pessoas acham mais fácil criticar. Algumas pessoas acham mais fácil olhar para a pessoa e falar não, isso aí que está acontecendo com fulano aí, eu não acredito não, ah, mas esse aí pagou para essa pessoa falar isso aí, isso não existe não. Então, assim, é assim, isso não é só pecuária leiteira, isso é qualquer segmento que existe. As pessoas hoje, elas não sabem o que é manejo, elas não sabem, elas compram a vaca e jogam lá dentro do curral, colocam um funcionário que nunca trabalhou com leite, e quer que a vaca vá lá e entregue o resultado. Meu amigo, ninguém trabalha desse jeito, ninguém entrega resultado se você não der condição. e se você, eu falo isso aqui, se você não usar o protocolo da alta produtividade, você que é novato aqui, se você não realmente fazer o negócio acontecer, você vai sair da atividade. Tem muita gente perguntando, ah, o protocolo está dentro desse livro? O que acontece? Ó, isso aqui, ó, eu vou entregar isso aqui para vocês nesse evento, ó, tá vendo isso aqui, ó, protocolo da alta produtividade, isso aqui é um documento, isso aqui é um documento aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um documento. Todas as pessoas, todas as pessoas que estiver no grupo VIP, vai receber isso aqui. Você vai receber isso aqui no seu WhatsApp. Você vai receber o link de cada dia para você participar do treinamento gratuito. Deixa eu falar um negócio. Lembra? Lembra que eu falei para vocês o seguinte? Quem tem informação privilegiada, o negócio muda, é isso. É isso que você vai ter. Você vai ter informação privilegiada. Aqui dentro, dentro desse protocolo, dentro desse livro, é mais de 30 anos de conhecimento meu, mais de 50 anos de conhecimento do meu pai. Muita gente poderia estar aqui, mas vocês, essas pessoas, preferiam ver outra coisa, ir para o futebol. eu gosto do futebol também, mas futebol tem quase todos os dias. Aqui não tem isso aqui todo dia. A pessoa que vem aqui e fala, você entendeu? Que tem prova social, quantidade de gente. Então, no dia 2, 3 e 4 de abril, eu vou entregar isso aqui para vocês. Então, vai embaixo aqui, a hora que terminar aqui, você vai se cadastrar, você vai para o grupo VIP, você vai gerar uma credencial. Por quê? Porque você está aqui, você quer fazer o negócio acontecer. Você quer que a sua vaca, você quer que a sua vaca jorra leite. Quero até fazer. Pessoal, olha só aqui, olha que turma, olha só, 940 pessoas ao vivo aqui no YouTube. O pessoal está numa pegada aqui. Quem aqui, quem aqui quer o protocolo, escreve aqui agora. Escreve aqui, eu quero o protocolo da alta produtividade. Pessoas que decidiu, pessoas que vai agora saber realmente se uma vaca é boa de leite, se essa vaca tem genética, através do protocolo da alta produtividade. Então é isso. Você entendeu? Se a gente não buscar conhecimento, se a gente não tiver informação privilegiada, se a gente não tiver conexão com pessoas que estão no mesmo objetivo. Cara, resolve você pegar e reclamar. A pessoa fala, ah, mas o leite está barato demais, o leite está barato, o leite está barato. E aí? O que você está fazendo para melhorar? A gente tem pessoas fazendo 18 reais no leite de leite. Aí quando você fala um negócio desse, o que a pessoa fala? Cara, isso é mentira. Está lá. Eu tenho um vídeo meu, um episódio meu aí no YouTube, do Fábio, do Fábio e da Aline, aqui de Hidrolândia, aqui de Goiás. Você entendeu? Fazendo o quê? Fazendo produtos de alto valor, agregado, com leite. O cara está comprando leite dos vizinhos. Tem muita gente que fala assim, eu estou vendendo, eu estou vendendo leite a 1,30, 1,40. as pessoas falam. Sabe o que acontece? O Fábio está pagando leite, está pagando leite a 3 reais. Então, pessoal, o que acontece? Dia 2, dia 3 e dia 4 de abril. Claudinei, quem vai receber esse protocolo da alta produtividade? Quem estiver dentro do grupo VIP e participar dos três dias? Claudinei, e esse livro? Esse livro é para aluno. Claudinei, vende esse livro? Não. Claudinei, você vende esse livro se eu pagar 500 reais, 1.000 reais? Não. Esse livro é apenas para aluno. Agora, os alunos da Turma 15, que a gente vai abrir no dia 4, aí sim vai ganhar esse livro, entregue na sua casa. Ah, mas e o protocolo? O protocolo você vai receber lá. Ah, eu preciso de ser aluno? Não. Você não precisa de ser aluno. Você entendeu? É uma decisão de cada um. primeiro, a gente não consegue receber todo mundo para ser aluno meu, porque é um sistema bem de perto, então não tem como. Você entendeu? Mas o que é o convite? O convite é para você participar desses três dias. Quem está no Instagram, é só você escrever protocolo, você vai receber. Agora, quem está aqui precisa de clicar no link e se cadastrar. Está aqui. clica nesse link que está aparecendo embaixo. Eu queria que uma pessoa clicasse nesse link para ver se está funcionando certinho. E aí você conta aqui para a gente. Você entendeu? O Petron falou assim, como que eu faço para estar dentro desse grupo? É só clicar aqui. Está aparecendo aí. Abaixo do vídeo tem o link. que aí é só clicar nesse link. E aí eu queria que uma pessoa fizesse o cadastro. Eu falei para você escrever o que era o protocolo, só que só falar o que era aqui no YouTube não dá certo. Falei isso aqui para a gente ver se realmente a galera queria mesmo estar com a gente nesse evento. Somente quem está no Instagram, quem está no Instagram, você escreve protocolo, aí você vai receber. Mas quem está aqui tem que clicar no link. É o link aí, Claudinei Gomes. Você vai clicar nesse link e você vai fazer o seu cadastro. Quem está no Instagram é só escrever protocolo. Eu queria que alguém que estivesse aqui no YouTube fizesse o cadastro e falasse para a gente aqui que está tudo certo. ó, o Eduardo falou que deu certo. Eu adquiri a minha credencial. O que acontece? Quando você receber a mensagem, quando você receber a mensagem lá no seu direct, o que acontece? Você vai chegar uma mensagem, ó, o Carlos, já cliquei e está funcionando. Pronto. Então, está funcionando, pessoal. E aí, o que acontece? Vai gerar uma credencial confirmando que você está escrito. Como que gera essa credencial? A mesma foto, a mesma foto que está lá no seu Instagram é a foto que vai sair na credencial. Então, a gente viu que está funcionando. O Leonardo Bezerra está funcionando. Carlos Ferreira e eu quero protocolo, deve ser do Paraguai. Olha só. O Clóvis falou assim, está funcionando o link. Não deixe de... Não deixe quem está lá no... É você que está aqui e não tem o Instagram. manda lá no grupo. Faz uma foto aqui que você estava ao vivo aqui. A gente vai surtear. A gente vai surtear um livro. Ó, o Maurício, já estou no grupo. Francisco, já entrei. Vamos fazer um negócio aqui, então. Quem aqui clicou que já está no grupo, coloca aqui no chat. Já estou no grupo. Coloca aí. Já estou no grupo. quem que está aqui no YouTube. Quem está no YouTube que já cadastrou que já está lá. Coloca aqui. Ó, o Djalma falou que já conseguiu. Ó, muita gente aqui falando que já conseguiu. Então, está funcionando. Ó, o Fábio Leite falou que já está no grupo. O Natan já está no grupo. O Raí já está no grupo. Olha aí. Nenhuma pessoa falou que não está funcionando. Está funcionando direitinho. O Luiz César falou que também já está no grupo. Rodrigo já está no grupo. Valmir já está no grupo. Divino está no grupo. Renato Urpia. Ó, o grande Renato. O Nato Gás está no grupo. Olha aí. Fagner está no grupo também. Valtercior está no grupo. Natan Fonseca está no grupo. Ó, está dando certo. Está vendo? A gente tenta facilitar de todo jeito. Pessoal, o que vocês precisam de fazer? Cara, encaminha. Encaminha esse... Encaminha esse vídeo para outros produtores. A gente tem que entender o seguinte. Eu tenho um negócio comigo que quando você tem gratidão, gera multiplicação. e quando você compartilha, gera riqueza. Deus me deu esse... Deus me deu o conhecimento e Deus me deu o dom de falar, de comunicar. Talvez Deus te dê outro tipo de dom. E talvez você não tenha a habilidade de falar, de levar para outras pessoas. Mas você precisa de ser um mensageiro. Então, quando você... Quando você compartilha um vídeo desse aqui, não é o Claudinei que está lá transformando a vida da pessoa. É você que compartilhou. É você que foi usado como o mensageiro. O Renato Urpo falou assim, eu compartilhei com 25 pessoas. Renato é aluno de várias turmas também da mentoria. Então, é isso que a gente precisa de entender. que nós precisamos de ser mensageiro. Nós precisamos de fazer que a mensagem chegue até a pessoa. Que a pessoa não desista nesse momento. A gente... Há uns 20 dias atrás, a gente estava no pior cenário da pecuária leiteira, expectativa baixa, mas de 10 dias para cá, a gente só vê notícia boa. E a gente tem falado, a gente tem falado, olha, não desista, não pare agora, passamos, o pior já passou, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar. E chegou o momento. Então, quando você compartilha, quando você é mensageiro, o que acontece? Deus está olhando para isso. Deus está olhando para você. Então, nós precisamos, nós precisamos de fazer que a pecuária leiteira, ela fique no lugar dela. Não existe uma mesa, não existe uma mesa nem no Brasil e nem no mundo que não tenha nem que seja um produto que seja derivado do leite. você já viu a importância, você já viu a importância do produtor de leite, já viu a importância da pecuária leiteira, mas, às vezes, desistir é mais fácil. Mas, uma pessoa que está aqui nesse grupo, nessa live aqui hoje, numa segunda-feira, você não é pessoa de desistir. Desistir não faz parte de você porque você é uma pessoa forte. Desistência é para os fracos. Desistência é para aquelas pessoas que não acreditam nelas mesmas. O que a gente precisa é de desenvolver habilidades. O que a gente precisa é de conhecimento. O que a gente precisa é de informação privilegiada. Informação privilegiada não é nada de errado, não. É a informação chegar primeiro em você. É isso que a gente precisa. E pode ter certeza que tem muita gente que está ganhando muito dinheiro na pecuária leiteira. Mas, a pessoa saiu da bolha. Ela saiu daquele daquele sistema, sabe? Aquele sistema prisioneiro que a pessoa só vê uma opção, só vê uma maneira de ganhar dinheiro, só vê uma maneira de entregar o leite, mas ele, o que acontece? Ele sai daquela bolha, ele produz um litro de leite mais barato, ele busca comprar insumos mais barato, ele se conecta com outros produtores de leite, eles descobrem juntos se uma vaca é boa ou não de leite, que eles usam o protocolo da alta produtividade quando uma pessoa pega uma vaca de 10 litros e leva para 25 e leva esperança para o outro. É isso que acontece. você entendeu? Você olha uma pessoa que estava com a vaca de 10 e ela chegou a 25 e você, oh meu Deus, agora, você está num grupo, você está num grupo de pessoas que o cara só reclama, as vacas dos caras não produzem leite, devendo. Ué, você fala, meu Deus, o que que eu vou fazer nisso aqui? eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu passei dois minutos aqui, só vou falar um negócio aqui para vocês agora. A pecuária leiteira, ela foi dividida, ela está sendo, dividida em dois grupos, um grupo que não tem nada de conhecimento, um grupo que só anda sozinho e é esse grupo que está, as pessoas estão desistindo e aí tem um grupo de união, tem um grupo das pessoas que está conectado a um ecossistema, que tem informação, que produz seus próprios insumos, você entendeu? Que faz uma ração mais barata, umas pessoas que é guiado por um mentor e essas pessoas estão faturando e o outro grupo é pessoas que não buscam isso aí. E esse evento, no dia dois, três e quatro de abril, eu vou mostrar para vocês isso na prática. O que está acontecendo com os dois grupos? Grupo A e Grupo B. Se a pessoa, se ela continuar no lado errado, o fim dela é desistir da pecuária leiteira. Olha, olha a quantidade, olha a quantidade de produtores de leite desistindo da atividade. Cara, isso não pode, isso não pode acontecer. Tem muita gente que sonha, que sonha em ser um produtor de leite e aí vê, vê essa quantidade, vê a quantidade de pessoas desistindo e a pessoa tem um sonho de entrar. Você acha que essa pessoa vai começar na pecuária? Não vai. quer estar vendo todo mundo desistindo. Não vai. Então, nós precisamos de fazer o certo. Deixa eu falar um negócio. Não existe, não existe um produtor de leite, se ele usar completo, não estou falando usar 50% e nem 80%, não. Não existe um produtor de leite que usa o protocolo da alta produtividade completo. Ele não desiste da pecuária leiteira. Ninguém desiste de um negócio que você está ganhando dinheiro. Ninguém desiste de um negócio que você ama e que você está ganhando dinheiro. não 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 tem jeito. Então, você que ainda não se inscreveu, está aqui, está aqui o link, é só você clicar nesse link e aí sim. Não dá para fazer aqui, Rafa, não dá para fazer uma enquete aqui no YouTube para ver quem já está no grupo que está aqui ao vivo que tem mais de 700 pessoas. Dá para fazer ou não uma enquete? Quem aqui está no grupo VIP? Sim ou não? Você entendeu? Porque a gente perguntando aqui às vezes fica meio complicado. Não sei se dá para fazer. Eu sei que no dia lá a gente consegue fazer. Agora aqui eu não sei. se tiver conto dá um sinal aí. Se não tiver a gente já vai finalizar. Mas quem está no grupo coloca sim aí. Só para mim ver aqui a parada. Como é que está? Quem já está no grupo VIP? Quem está no grupo VIP? Coloca aí para a gente. Pessoal, protocolo o que acontece? protocolo vai ser entregue para as pessoas que estão no grupo VIP participarem dos três dias. Ó, enquete está na live. Show. Tem uma enquete aqui na live. É só você clicar se você está no grupo. Sim ou não? Show de bola. Reginaldo, da turma 13 aí. Não consigo acompanhar ela aqui não, né, Rafa? Quando terminar aí você mostra para nós o resultado, né? Ó, vota na enquete aí, pessoal. Aí vai vai ficar show. O que a gente quer? A gente quer que você não fique de fora, porque às vezes tem gente que está com dificuldade de entrar, de entrar no grupo. Então, a gente quer ajudar vocês resolver isso aí. E quem está no Instagram, estou vendo quem está no Instagram aqui, e você que ainda não está dentro do grupo, é só você escrever protocolo. Você que está no Instagram, é só você escrever protocolo que eu mando uma mensagem na hora no seu direct. Ó, o Clóvis falou que está no grupo desde... Ó, 89% já está no grupo. Joia! Galera, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Gere muita... Gere muita expectativa para esses três dias. Coloca... Coloca na sua agenda. Deixa eu falar um negócio para você. O que você tem que fazer? A hora que terminar essa live aqui, vai lá no seu celular, lá no despertador, e já coloca lá dia primeiro, dia dois, ou seja, coloca lá dia dois às 20 horas, já coloca dia três e dia quatro. Deixa eu falar um negócio para você. Esses três dias pode mudar o seu destino. Pode mudar o seu destino. Eu falo isso com muita tranquilidade. Falo isso porque a gente tem centenas e centenas de depoimentos de alunos que estavam perdidos. Alunos que estavam sem direção, sem rumo, sem norte. Ó, falaram aqui o seguinte, a postagem no Instagram do sorteio já está lá. então se eu fosse você, você que tem Instagram, deixa eu ver aqui, ó, postagem lá, ó, ó, já está lá, sorteio, livro físico, entregue na sua casa, sem nenhum custo, regras do sorteio, nos comentários, olha aí, escreva a palavra aqui nos comentários, protocolo, marca uma pessoa que gosta da pecuária leiteira, o ganhador vai receber o meu livro em casa de graça. Quanto mais pessoas você marcar, mais chance você tem de ganhar. Pode marcar várias pessoas. Olha aí, ó, então você tem que, além de você escrever protocolo, você marca, marca duas pessoas, marca três, marca cinco, ó, eu estou só 90% no grupo, não entendi, não, 90% é porque você não completou 90% da sua inscrição, né, então é, é, é isso que tem que fazer. Pessoal, Deus abençoe cada um de vocês, gere expectativa para o dia 2, 3 e 4 de abril, você que está no grupo, fique atento, né, a gente não fica enchendo o saco de mensagem, só mensagem em mim e da minha equipe, mensagem importante, tipo o encontro desse aqui hoje, para a gente trazer, é, informações, é, de primeira mão para você, toda, você, ó, olha aqui a importância, a importância de você estar no grupo, as pessoas que não recebeu um comando hoje, é, disso aqui, tipo, nós falamos agora da postagem do Instagram, mas tudo isso que a gente falou aqui, o que acontece, tudo daqui para frente, de hoje, dia 25, até o dia 2 do evento, vocês vão receber em primeira mão, em primeira mão, não vai ficar mandando figurinha no grupo lá, você entendeu? entendeu? Então, assim, o que, o que, que eu quero, o que, que eu quero alertar você aqui, essa turma 15, é a última turma da mentoria pau na máquina, então, se você, de repente, você fala assim, Claudinei, eu tenho um sonho de ter você como mentor, eu tenho um sonho de fazer mentoria pau na marca, e às vezes, lá na 14, o cara falou assim, não, eu vou deixar para a próxima, agora, não vai ter a próxima, então, assim, existe o evento dos três dias gratuito, agora, você, você que quer ser meu aluno, você que quer estar na turma 15, já se prepara, se prepara já, você entendeu? Se prepara, chama a minha equipe, olha, é o seguinte, eu quero estar na turma 15, Claudinei falou que vai ser a última turma, e vai ser a última turma, vai ser a última turma da mentoria pau na máquina, uai, por que, Claudinei? Outros, outros negócios, outros projetos, grandes aqui, ah, mas e aí, e eu vou estar com você até o fim, da turma 1 até a turma 15, então, toda, toda turma, a gente abre as inscrições para 600 pessoas, então, não vai ser a mesma coisa que, não vai ter a próxima, não vai ter outras, porque tem muita gente que o cara vem rastando lá, ah, Claudinei, eu, você entrega demais o gratuito aqui, cara, se no gratuito eu entrego muito, agora você imagina do lado de dentro, imagina do lado de dentro, imagina de cada escurtina, então, a oportunidade, estou falando isso aqui, o evento é para todo mundo, o evento gratuito é para todo mundo, para quantas pessoas tiver, a mentoria, não, a mentoria é 600 pessoas, então, vai ser a turma que vai lotar mais rápido, a turma que vai lotar mais rápido, porque é a última, a gente, nunca que a gente abrisse uma turma que a gente não completasse, quando era 400, lotava com 400, passando para 500, lotou com 500, passando para 600, lotou com 600, então, se você já está decidido que você não quer, chame aqui, faça assim, não deixa eu de fora, vê uma maneira lá já, se prepara, pergunta, como que vai ser, que jeito que vai ser, para você sair na frente, ah não, Claudinei, eu não estou preparado agora, não tem problema algum, você vai estar comigo uns três dias lá, qual que é o WhatsApp, para mim, aqui, está aqui, 19, 998, 94, 4784, é isso, você entendeu, o, 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 paraguaio está presente, então, a gente, a gente não vai colocar mil, por quê? Porque tem, tem uma mentoria, que é a sessão de tira dúvida, quanto não, o último, ali, que levanta a mão, quanto eu não respondo, ele não para, a última, agora, nós terminamos mais de meia noite, mais de meia noite, então, sabe, não deixa, não deixa essa, olha o José Tadeu, pau na maca, você tem força na palavra, e dá ânimo a esse povo desanimado, na atividade do leite, cara, é só fazer, é só fazer, eu nunca vi ninguém, eu nunca vi ninguém, ficar reclamando, chegar em algum lugar, a gente precisa de ter ação, olha o Leonardo, eu fiz, eu fiz a 14, e vou para a 15, ah, deixa eu adiantar, todas a, todos os alunos, todos, alunos, da turma, um, até a 14, que renovar, vai ganhar esse livro, em casa, e sabe, que a renovação, é, um terço do valor, e não é só esse livro, tem, mais alguns, alguns mimos, que eu quero dar, nessa última, nessa última turma, honrar, honrar quem acreditou em mim, lá no início, lembra lá, do Raí, o primeiro aluno, então você que é, você que é aluno, meu amigo, já cai para dentro, já liga, tem como, já eu, eu renovar, já quero é que, que manda meu livro logo, para, para, para chegar, ó, o Clóvis falou assim, preciso chamar a equipe, preciso chamar a equipe, amanhã, o Max fala comigo, ó, que bacana, galera, estamos juntos, é, vamos com tudo mesmo, vai, a gente vai fazer uma, a gente vai fazer uma grande festa, ou, o Érico aqui, aluno das turmas, 12, 13, 14, quero participar da turma 15, embora, ainda não seja produtor, não me deixe de fora, o Érico mora lá em, Ilhéus, na Bahia, participou da turma 12, 13, 14, agora vai para 15, ó, 28%, 28% dos nossos alunos, ainda não produz leite, mas, quando começar, não vai, ter erro, não vai começar do jeito errado, então, isso é o bacana, é Lânio, sou da turma 13, renovei, para 14, ganhei o livro, olha que bacana, e se renovar agora, vai ganhar outro livro, vai ganhar outro livro, todas as pessoas, todas, as pessoas que renovar, que já é aluno, vai ganhar o livro, mais algumas coisas, pessoal, Deus abençoe, cada um de vocês, estamos juntos, que essa semana seja uma semana extraordinária, que Deus possa abrir as portas para vocês, que possa rasgar o céu, e que essa semana seja uma semana de várias, várias notícias boas, como a gente teve essa hoje, que foi esse decreto que o governador Ronaldo Caiado assinou aqui, e vai ser a nível nacional, a nível Brasil, grandes coisas vão acontecer, aquelas pessoas que profissionalizou, aquelas pessoas que realmente aguentou o tranco, agora vai colher, pode ter, pode ter certeza disso, estamos juntos, vamos para cima, e pau na máquina, valeu galera!